Oi gente, bom dia! Eu tenho um compromisso daqui a pouco, comecei a me arrumar e aí eu pensei, vou ligar a câmera e mostrar pra vocês como eu tenho feito a maquiagem no meu olho. É super fácil, rápido, é um efeito bem bonito e eu tenho usado tanto de dia, quando eu quero estar um pouquinho mais arrumada, quanto à noite que eu vou sair e dou uma produção um pouquinho melhor, coloco os cílios postiços e fica lindo, dá um efeito bem bonito e é bem rápido e fácil de fazer. Vamos lá então acompanhar? Antes eu preciso deixar umas coisas bem claras aqui, eu sou uma pessoa que não gosto de muito produto, eu não gosto de usar base, raramente eu uso, eu gosto da minha pele, eu não acho que tenha necessidade de eu cobrir tantas coisas aqui, eu tenho um pouco de olheira e eu já falei isso outras vezes, eu prefiro deixar um pouco mais evidente as olheiras do que encher de produto e realçar as linhas de expressão que eu tenho aqui nos olhos. Agora, cabe a cada um decidir o que é melhor pra si, se você gosta de base, se você gosta de sombra, se você gosta de um reboco um pouco mais consistente, se joga, faz o que você acha bonito, cada um usa o que quer, não é? Então vamos lá, eu já hidratei a pele, já passei o produto pra área dos olhos, né? O hidratante, já passei o hidratante no rosto, já usei o filtro solar e agora eu vou passar esse corretivo aqui. Esse corretivo é da Too Faced, mas eu vou falar pra vocês, eu comprei ele agora recentemente na viagem que eu fiz. Gente, eu não curti, porque eu acho que ele acumula um pouco aqui nas linhas, eu percebo que ele deixa um pouco marcado. Eu não gostei, a única coisa que eu achei excelente foi a cor, porque ela ficou perfeita pra minha pele, esse aqui é esse Nude, Medium Nude. Então ficou muito bom pra minha pele, ficou ótimo a tonalidade, mas por outro lado não é aquele produto que deixa, ele vai acumulando sim, mas como eu comprei, né? Eu vou usando assim mesmo. Então eu vou colocar aqui, e isso eu tô usando bem pouquinho, como eu disse, né? Porque eu não gosto de muito produto, e é bem pouquinho mesmo, é o que sai no pincel, eu dou uma espalhada aqui, e é bem pouco. Agora eu vou usar um pincel, esse pincel aqui já tá até velhinho, é da Sigma P88. Tem um monte de gente que sempre pergunta, ah, qual é o número do pincel? Gente, adapte ao que você tem em casa, sabe? Não precisa ficar comprando aquele monte de coisa, usa o que você tem, o importante é espalhar, deixar uniforme, deixar lisinho. Não precisa ser um pincel específico pra isso não. Então eu vou espalhando, e eu acho que ele, sabe, casou exatamente com o tom da minha pele. Aí eu só vou limpando o pincel aqui, sabe? Porque como eu disse, eu não uso muito produto, e eu acho que só esse espalhar aqui do que sobra no pincel, pra mim já é suficiente. Então tá vendo? Tá bem suave, é um corretivo de cobertura leve. E é assim que eu gosto, porque como eu gosto de tudo bem mais natural, não quero nada muito consistente. Então, corretivo pronto. Agora eu vou pegar um lápis de olho. Esse aqui eu já tinha comprado há um tempo atrás, é da Sephora, ou Sephora, pra quem preferir. E eu não percebi quando eu comprei, que na verdade eu vi aqui que ele era preto e tal, mas na verdade ele tem uns detalhes aqui, eu não sei se vai conseguir captar pelo vídeo, mas olha só. Ele é meio... tem um glitter no meio, vocês conseguem ver aqui que tem um glitter? E quando você passa, realmente dá pra perceber no olho que tem esse brilho. Mas eu não me importo, ele é bem macio e o melhor de tudo, aqui não tá dizendo que é a prova d'água. Deixa eu ver se tem um número dele aqui. É 181B, ó. Não, é 181B. Mas então, ele não borra, não tá dizendo aqui que é a prova d'água, mas ele não é aquele lápis que quando você passa fica tudo manchado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suspender um pouquinho, né, porque a gente que já tem um pouquinho de pálpebra mais molinha aqui, suspendendo fica melhor. E eu vou passar aqui bem rente a linha dos cílios. Não precisa se preocupar em estar certinho não, tá? Assim pode ficar meio borradinho. Não tem problema. O importante é que esteja bem rente aos cílios. Agora eu vou pegar um outro pincel, esse aqui também é da Sigma, é o E20. Ele tem essa pontinha aqui, ele é curtinho e é meio durinho, sabe? Ele não é um pincel molinho. Pega essa parte aqui e começa a espalhar, a esfumar. E o que eu mais gostei é porque não fica borrado, sabe? Não é o tipo de lápis que deixa borrado. A mesma coisa aqui desse lado. Pra esfumar bem. Agora com o que sobrou no pincel, a gente vem aqui embaixo também, bem rente à raiz dos cílios e passa aqui, ó. Agora que eu já suavizei, que eu já deixei bem mais espalhadinha aqui em cima, eu venho com o lápis novamente e faço mais rente novamente, só aqui nesse pedaço de baixo. E aqui embaixo, bem de levinho. Bem levinho mesmo, porque eu já dei aquele sombreado que dá o efeito bonito. Agora, novamente, com o pincel. Olha, tá vendo aqui, ó, como é que acumula? Mas isso aqui eu vou fazer a correção depois. Sem esticar a pele, sem puxar. E aqui a mesma coisa. Eu levanto um pouquinho, porque se você fizer assim, não vai ficar bom. Tem que ser assim, porque a pele, ela tá pra baixo. E não, se você esticar, ela vai ficar feio. O efeito não vai ficar bom. Agora eu vou pegar uma máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui, da Maybelline. Então, agora com o pincel, eu levanto, levanto e começo a passar a máscara. E faço várias camadas. E vai borrar, tá? Mas não se preocupe. Pode parecer que demora, porque eu tô fazendo, calminha, pra mostrar pra vocês, né? Mostrando os detalhes. Mas esse efeito que dá aqui é bem rápido. Eu faço aqui bem rapidinho. Eu volto aqui com o pincel, porque é aquele borradinho que fica aqui do rímel, da máscara. E eu dou uma espalhadinha com o próprio rímel aqui. Porque isso também ajuda a dar o efeito mais escuro aqui também, rente aos cílios. Depois eu pego esse mesmo pincel e volto aqui embaixo. Com ele sujo de máscara, né? De rímel. E vai dar uma escurecida a mais. Volto com a máscara, porque eu não cheguei a passar nos cílios inferiores. Deixa eu só ajeitar aqui, porque aí quando você faz isso, bagunça um pouquinho os cílios ficam fora do lugar. Só dá uma acertadinha. Eu venho aqui com a máscara pra passar nos cílios inferiores. Eu acho lindo, eu acho que dá um acabamento mais bonito. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou dar uma olhada pra ver se precisa corrigir alguma coisa. Então eu pego um pedacinho de papel higiênico e venho aqui, porque sempre acumula aqui, ó. Lencinho de papel, qualquer coisa que possa limpar, tá vendo? Porque aqui nessa dobrinha, sempre dá uma acumulada. Olha aqui, ó. E a mesma coisa aqui embaixo, aqui, ó. Sempre fica aqui. Cada um conhece o seu próprio rosto e sabe onde é que normalmente costuma acumular e precisa corrigir. Aqui, olha, precisa dar uma corrigida. Então eu boto um pouquinho de lápis aqui embaixo. Aqui em cima também só mais um pouquinho. Volto com o pincel. Dou só uma ajeitada aqui, ó. Mesma coisa aqui em cima. Agora eu vou passar esse produto aqui, que é um iluminador, no rosto, aqui, pra poder dar uma iluminada. Pego bem pouquinho assim, olha. Nessa quantidade, espalho nos dedos. Dou aquele sorrisinho. E vou espalhando pra cá. Já coloquei a blusa. E agora eu vou só aplicar o gloss. Esse gloss aqui, gente, ele é muito antigo. Eu não sei nem de que marca é, porque já apagou aqui da embalagem. Mas é um gloss mais metalizado. E eu amo gloss. Já cansei de falar isso aqui. Que eu gosto da boca com brilho. Como eu falei, eu gosto de tudo mais simples, com menos produto, que é pra não evidenciar as linhas de expressão que eu tenho aqui no rosto. Ainda tem um pouquinho de olheira? Sim, mas eu não me importo. Eu acho muito melhor assim, puxado pro natural, do que aquele monte de produto. Mas como eu disse, se você gosta de mais produto, use aquilo que te satisfaz. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.